O mundo, o povo que caminha, e juntos caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminha, e juntos caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminha, e juntos caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminha, e juntos caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminha, e juntos caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminha, e juntos caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminha, e juntos caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminha, e juntos caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminhando, pudimos alcançar. Outra cidade, o povo que caminhando, pudimos alcançar.